Olá, meus amigos, eu sou Marco Aurélio e este é o quadragésimo episódio da nossa série Dolce Gusto. Vamos continuar aqui com a série de cafés para a máquina Nespresso. E dessa vez vamos experimentar estes quatro sabores da marca L'Orge. Aqui está. Pelo que eu vi na internet, são 11 sabores, mas eu encontrei estes quatro sabores. Aqui nós temos séries locais, então tem vários no site, vários locais diferentes, séries especiais. Tem até brasileiros, café mineiro, mogiana paulista, etc. Então esse daqui é o Papua Nova Guiné, em Indonésia. Eu não sei se eu vou gostar destes sabores, eu não curto muito estes sabores locais de outros países, mas vamos ver. E aqui eu tenho a série de intensidade. Então este daqui é a intensidade 12, este daqui é a intensidade 13, este daqui é o Onix, este aqui é o último. Estes aqui eram um pouco mais caros do que estes aqui, mas quando eu fui ver na nota da compra, cobraram o mesmo preço. Mas este daqui estava custando R$ 20,00 e alguns centavos, agora em dezembro de 2021. E este aqui estava custando R$ 25,00 e alguns centavos. Mas eu olhei na nota, está tudo o mesmo preço. Mas é bom saber que nem sempre o preço é o mesmo. E aqui a gente não tem muita informação. Vejamos aqui o que nós temos aqui. Intensidade 12 e aqui intensidade 13. Então não tem aqui muita informação. A gente não tem aqui informação sobre acidez, sobre características do sabor. Uma pena. Então aqui a informação é basicamente a mesma. Talvez seja a torra, talvez seja diferente a forma de torrar. E aqui, estes dois cafés locais, vamos ver, intensidade 9. Este daqui é intensidade 7, é o mais suave. Vamos ver também. Não tem aqui muita especificação. Então, tem que ir no paladar mesmo, para descobrir aqui. Então vamos provar aqui. Dois por dia, então. Amanhã nós teremos terminado isto daqui. Então a gente vai concluir esta análise. Vamos então começar pelos sabores que não são regionais. Vamos começar então aqui pelo Onix. Mas, aliás, vamos já aproveitar que estamos aqui. Vamos abrir as quatro caixas. Vamos ver aqui. É aquele mesmo formato daquela caixa do Café Pilão. Vem aqui, uma em uma posição e outra na outra posição. Vejamos aqui. Parece que é o mesmo formato da caixa do Café Pilão. Aqui está a cápsula do Café Pilão. E é a mesma. Então a máquina é a mesma. Muda apenas o conteúdo. Até aqui, na frente, é a mesma. Talvez até mesmo a fábrica seja a mesma, o local. Muda apenas o pó aqui dentro. Então, talvez seja uma empresa que faz o embalamento. E aí, então, aqui eles fazem a cápsula para esse café e aqui é para outro café. Então você tem fornecedores diferentes do pó. Mas o local de embalamento é o mesmo. Porque realmente é muito parecido. E esses dois fabricantes, a Pilão e a Lor, eles vendem o pó separado. Então pode ser isso mesmo. Então, o produtor do pó entrega o café torrado e moído para a fábrica que produz a embalagem. Produz as caixas aqui. Então é bem provável que seja isso. Ok. E ele, como sempre, cai da mão, né? Então aqui é o 13. Vamos aqui para o 12. O que está escrito aqui? Onyx. Então esse daqui é o expresso. Esse daqui é o Onyx. Vamos agora para os sabores regionais. Nova Guiné, intensidade 7. Indonésia, intensidade 9. Então, esses são os sabores que nós temos. Então dá para ver que a cápsula aqui é a mesma, da Pilão. Então vamos provar um a um e obter aqui o nosso parecer. Vamos começar então pelo Onyx. Vamos lá então. Vamos ver se o sabor é bom mesmo. É um sabor bastante terroso. Como se o café estivesse queimado mesmo. Como se ele estivesse virado carvão. É um aroma bastante diferente do que eu estou acostumado, que é o café pilão. Então o aroma é bem diferente. E é um aroma agradável. Agora vamos ver se o sabor também é agradável. Vamos lá, pegar aqui a última gota. Ele também forma bastante espuma. Parece que ele forma mais espuma do que os outros que eu já tinha provado. Vamos lá, vamos ver o sabor. Vamos sentir o sabor. Ele é bem azedo. Aliás, fortemente azedo mesmo. Ácido, frutado, cítrico. Muito azedo mesmo. Então não me agradou. Mais um gole. Exatamente. Bastante azedo. Fortemente azedo. Um dos mais azedos que eu já provei. Então realmente não me agradou. Então esse daqui é mais um que vai servir como café com leite. Leite com café. Então com leite acho que vai dar para encarar isso aqui. Mas puro assim não dá. Os outros, qualquer outro sabor é melhor. Acho que esse daqui talvez até mesmo seja o pior café Nespresso que eu já provei. Pior do que todo o sabor. Realmente bastante desagradável. Pelo menos para o meu paladar. Nós já provamos o sabor. Essa cápsula. Cadê aqui o foco? Que é o sabor Onix. E não gostei. Achei um sabor bastante desagradável. Muito ácido, muito forte. Então não me agradou. Não é a minha sugestão. Vamos agora para o próximo. Que é o Expresso 13. 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 O aroma me parece o mesmo do café anterior, apenas me parece um pouco menos terroso, e vamos provar, então. Vamos sentir a fragrância. O aroma é bem mais suave do que o anterior. O anterior tinha uma fragrância bem mais expressiva. Vamos sentir agora o sabor. Ele é ardido, você sente na ponta da língua o ardor, mas ele é melhor do que o anterior. Então esse daqui dá para beber. Não é o meu sabor preferido, mas dá para encarar. Vamos para mais um gole. Então sim, não é bom, não é maravilhoso, mas também não é ruim. Seria um sabor médio, mas é bem melhor do que o outro, o Onix. Vamos agora provar o terceiro sabor. Nós já provamos o Expresso, e eu gostei bastante do sabor. Não é o meu preferido, não é o melhor de todos os sabores que eu já provei, mas gostei. E também provamos o Onix, que eu achei bastante ruim, bastante desagradável. Não me satisfez. Mas agora vamos ver aqui o terceiro sabor, intensidade 9. Então nós provamos aqui a intensidade 12. Provamos a intensidade 13. Vamos provar a intensidade 9. Espero que seja um sabor mais agradável, é um sabor mais suave. Vamos ver então. Vamos lá. A fragrância é bastante agradável, é uma fragrância adocicada, lembra um pouco um achocolatado. Vamos sentir a fragrância. Sim, a fragrância é muito boa e é um aroma bastante doce. Agora vamos sentir o sabor. Muito bom. Gostei. E é o meu melhor sabor por enquanto. Apesar de eu não gostar muito desses sabores específicos de outros países, mas esse daqui eu achei muito bom. Vamos para mais um gobe. Gostei. O nível de acidez dele é muito baixo, dá para sentir um pouco do efeito cítrico, mas é muito fraco. A citricidade dele é muito suave. Então sim, é um café bastante agradável. Curte esse sabor, está aprovado, recomendado. Agora vamos para o último sabor. Já provamos o Onix. Está aqui. Muito ruim. Realmente horrível. Um dos piores cafés que eu já provei. Nós provamos o Expresso. 13. O Onix é 12. Esse aqui é 13. Bom. Não é um café maravilhoso, mas é um café bom. Gostei. Nós provamos o Indonésia. Muito bom. Um sabor fantástico. Me agradou bastante. Intensidade número 9. Super recomendado. E agora o último sabor aqui deste vídeo. Que é o número 7. Papua Nova Guiné. Então vamos lá. A fragrância me pareceu bastante adocicada. Bastante doce. Vamos provar. Ele é bem azedo. Mais azedo do que o outro lá. Qualquer outro. O Indonésia. Então o Indonésia é bem melhor. Mas não é um dos piores cafés não. Vamos para mais um gole. Não é um café ruim. Mas ele é um pouco mais ácido do que aquilo que eu considero ideal. Então não é o melhor café. Na minha opinião. Antes de finalizar. Nós já provamos aqui. O sabor. Expresso. 13. Nós já provamos o Indonésia. 9. E já provamos o Nova Guiné. 7. E nós vimos que o Nova Guiné 7 eu achei um pouco ácido. Não achei maravilhoso. O Expresso. Eu considerei mais agradável. Um pouco mais suave. Um pouco mais adocicado. E o Indonésia eu considerei o melhor de todos. Um sabor bastante doce. Pouco ácido. Então um café bastante agradável. E o Onix, que foi o primeiro que nós provamos, eu achei muito ruim. Exageradamente ácido. A queima a língua. É como se fosse um expresso ardensa. Não gostei. Muito ruim. Um dos piores cafés que eu já provei. Em termos de café expresso. Mas vamos dar uma chance a ele. Vamos preparar um café com leite. E vamos ver como ele se comporta com o leite. Vamos ver como ele se comporta com o leite. Espero que fique bom. Porque eu não quero perder estas cápsulas. Até porque esse café não custou muito barato não. Tomara que fique bom. Então vamos lá. Vamos pegar aqui como sempre a última gota. A aparência aqui é a mesma dos outros cafés que nós preparamos com leite. Vamos sentir o aroma. A fragrância é muito boa. É a fragrância de todo o café com leite. E vamos agora experimentar. Dá para sentir, mesmo com leite, dá para sentir um pouco da acidez. Então não é maravilhoso. Talvez se eu colocar um achocolatado, um pó, um achocolatado em pó aqui, aí talvez fique melhor. Mas mesmo com leite, ele ficou cítrico. Ele ficou frutado. Vamos para mais um gole. Não é um café com leite delicioso. Mas pelo menos dá para encarar. É possível. É bebível. É a solução então. Porque não dá para tomar este café puro. Resumindo então, para finalizar este review. Nós temos esses quatro sabores. E o único que eu recomendo é o Indonésia. Indonésia. Realmente gostei bastante desse sabor. Um sabor bastante adocicado. E até achei estranho, porque eu não costumo apreciar sabores regionais. Mas eu achei muito bom. Já os outros. Não, este daqui do Papua Nova Guiné. Eu achei um pouco ácido. Um pouco além da conta. Este aqui, expresso. Também um pouco mais ácido do que o ideal. E este aqui, o Onix, que eu achei o pior de todos. Um sabor realmente muito ruim. Me desagradou bastante. Eu só consegui tomar este sabor aqui com leite. Porque puro não dá. E... Seja como for, este daqui é bom. Mas o café pilão que nós já apresentamos aqui, ele é bem mais barato. Então, e este sabor que eu achei, considerei delicioso. E daí dá para ver que é a mesma embaladora. Se você abrir aqui, vamos... Dá para ver aqui que é o mesmo tipo de embalagem. Tem até este lance de colocar a de alguns ficarem para cima. E aqui eu já consumi vários. Então, não tem mais aqui a cápsula para cima. Mas ela ficaria nesta posição aqui. Então, é o mesmo esquema. Então, se você até olhar os detalhes da caixa. São realmente muito parecidos. Idênticos ao bem da verdade. E o pilão, este daqui é a caixa grande. Mas tem a caixa menor. Tem a caixa com 10 unidades. E a caixa realmente é do mesmo tamanho. E dá para perceber também que a própria cápsula é do mesmo formato. Então, é produzido na mesma fábrica. Muda apenas o fornecedor do pó. Mas então, o pilão continua sendo o campeão para mim. Ele é mais barato do que todos os outros. E é mais saboroso. Mas, para variar um pouco. Aí você pode apreciar aí o Indonésia. Que agora que sumiu, onde é que está o Indonésia? Está aqui. Então, fica aí a dica. Mas, são 11 sabores? Eu provi apenas esses 4 aqui. Então, eu não tenho opinião formada sobre os outros 7 sabores. Vamos então ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.